O Pandório foi atacado por tubarão e algo inesperado aconteceu. Deve estar por aqui e vamos lá, vamos ter que então procurar eles, deve estar por aqui em algum lugar e onde será que eles estão, hein? Sonic, M! Sonic, M! Onde será que eles estão? O Igor, tem um trotinete aqui. Ó, o trotinete está aqui. Esse aqui que M costuma vir. É, esse é o da M, então eles devem estar por aqui. Sonic, M! Tem outro ali. Outro trotinete? Sim. Deixa eu ver. Olha isso, vai dar, está o outro aqui, gente. Caramba! Sonic, M, Pandório. Vocês, viu? Onde está todo mundo? Fri, encontramos eles. Eles estão ali. Ah, até que fim encontramos vocês. Cadê o Pandório? O Pandório, o Pandório está lá no fundo. Lá no fundo? Está fazendo o quê? No fundo de quê? Do mar? Não! Na onde? Lá no fundo. Ah, acho que eu estou... Estou vendo. Está apreciando ali o horizonte. A gente é ali. Só olhando. Não sei o que ele está fazendo não, mas aí eu e o AM tivemos uma ideia muito boa de dar uma trollagem nele com essa mascarinha de tubarão. Com essa máscara. Gostei. Ah, porque está naquele filme agora, né? Megalodon? Já está nele. Isso. Isso. Mas esse tubarão é tão gigante, grande, igual aquele não. Não sei se ele vai acreditar. Eu acho que vai. Será? Eu acho que sim, porque ele é muito medroso. Ó, mas no fim das contas, quando a gente ficar trolando assim os outros, pode ser que algo... Volte para a gente. Vai acontecer alguma coisa ruim para a gente, viu? Pois é. Mas aí é a ideia do Sonic. É. Então se acontecer alguma coisa de ruim, vai acontecer com o Sonic de volta. Não tenho medo nenhum. Não tenho medo nenhum. Então vamos lá. Vamos fazer essa trollagem. Mas eu não tive a ideia. Eu também não. Eu tive. Aí tudo dá aquela ideia. Então vamos lá, velho. Vai, chega aí. Pega a máscara. Vamos lá. Vamos atrás do Pandório. Vai, o Igor pegando esse trotinete aí. Vamos lá, vamos atrás do Pandório. E eu... Não sei se ele vai cair na trollagem, por causa que essa cabeça está muito falsa. Dá para perceber que é uma máscara. Dá? Eu acho que dá. Não sei se ele vai cair na trollagem. Eu acho que no Pandório nunca vi um tubarão, Cícero. Também acho que não. É... Também pode ser que não. Olha lá. Tá lá. Vamos lá. Vem, Igor. Vamos. Agora vamos chegando. E aí, estamos chegando. Vamos lá. Estamos chegando. Ele está ali. Parece que está sentado. Ali não põe ele. Ele já fica assim. Estão ansiosos para trovar a gente do céu. Eu estou um bocadinho. Eu estou com pena do coitado, gente. Eu estou bem. Vai que ele saia correndo e pulindo o mar. É horrível. É a máscara porque ele está olhando para aqui. Ele está olhando para cá. Acho melhor a Emil e o Igor ir na frente primeiro e o Sonic depois aparece de tubarão. Então vamos. É, vai. Fica escondido. A gente vai tentar distrair ele enquanto isso. Enquanto você se prepara. Vamos, vamos. Ai, meu Deus. Esse trotinete está horrível para levar. Vai. Vamos lá. Gente, será que vai dar certo essa trollagem? Eu não sei porque, mas eu estou com pena do nosso fã. Coitado. Dessa forma, ele não vai querer mais gravar com a gente. A gente vive trolando ele. Cuidado. Pode estar ainda que pulindo. Isso. Vou deixar o trotinete aqui. Um buracado. Vou deixar o trotinete aqui. Deixa o trotinete aqui. Pronto. Vamos lá. Gente, olha só isso. Ele está sozinho. Pegando a fresquinha. Olha o Sonic que já está se preparando ali. Ele já está preparando para colocar a máscara e para dar um susto no Pandório. Ele está sozinho. Se não está dizendo em megalodon, você se assusta. Mas a máscara não vai cair não. Porque é aquela máscara muito falsa e pequena. Eu acho que eu acreditaria. Será? Pandório! E aí, Pandório! E aí, Pandório! Foi você que fez aquela fechação ali no chão? Foi. Ele fez um desenho ali no chão. Por isso que ele estava aqui sozinho. Olha isso. O que é isso? É um fantasma? Fantasma! é um fantasma que você desenhou aqui no chão olha isso, as ondas são muito fortes gente, o que está acontecendo? será que vai ter algum tsunami? o que é isso? não sei não, mas olha esse barulho está muito forte o barulho cuidado Pandora que pode ser que tenha tubarão por aqui sim nessa praia tem muito tubarão sim, na praia tem muito tubarão cuidado gente do céu, pode ser que tenha muito tubarão por aqui é muito, muito muito perigoso mesmo e olha, os tubarões costumam chegar com água isso mesmo está muito forte eu tenho medo aquele mar está muito, muito forte mesmo vamos ver o mar que lindo o Sonic está se aproximando o Sonic está se aproximando que lindo esse tipo Pandório meu Deus do céu vem cá Pandório era uma trollagem era uma trollagem Pandório vocês fizeram isso? ah, eu não acredito nisso que você caiu na trollagem é só o Sonic é só o Sonic é só o Sonic é o Sonic que mandou de você trolou, trolou mas é que é lindo isso é só uma marca tira a máscara, Sonic é, o Sonic não quer tirar não eu gostei, ele quer ficar assim quer ir nadar no mar, Sonic? era apenas um trollagem mas esse mar está muito forte isso aqui não era trollagem não é, é? oi vamos um pouquinho mais pra frente vamos ver se a gente consegue ver melhor o mar vamos lá vamos lá não, lá pra frente Pandório vamos voltando vamos pra outro lugar mas eu estou achando esquisito esse mar, o nosso está muito forte está mesmo o mar não costuma ser tão forte desse jeito é é ai, o do mundo está dando um mergulho agora bora dar um mergulho? bora vai na frente? vamos, vamos lá vamos indo vamos indo lá ali mais pra frente eu dou um mergulho vamos vamos lá vamos pra aquela outra parte da praia por causa que eu acho que lá deve estar muito bom pra eu poder dar um mergulho é mas eu penso que está um pouco frio está ventando muito aqui ai, me está até de casaco é se a água estiver gelada eu vou desistir eu também de dar um mergulho então galera se vocês querem ver ele dando um mergulho fica até o final do vídeo está doendo minha garganta sério? é porque eu acho que você ficou muito tempo está ficando doente no frio vamos lá temos que agar aqui é lugar perfeito é mesmo olha só quanta areia mas o mar está muito agitado gente, olha isso agitado o mar está turbulento isso, está muito agitado peraí, peraí vocês estão vendo aquilo? cuidado não sei porquê eu vi alguma pedra se movendo com muita força vamos mais pra esse próximo vamos lá vamos ver o que é aquilo vamos vamos estão preparados então? eu estou mas eu não quero tomar banho no outro fundo viu o Sonic está dizendo que não queria não é porque tem medo de água então é melhor o Sonic que me ficar aqui é cada um vigia uma máquina viu, viu cada quem fica aqui vou casar com a Issa tá bom pronto, vamos lá com o Pandora então eu prometi que ia dar um mergulho então vou ter que dar vai e eu vou ficar ai pronto isso, vamos lá vou dar um mergulho bem ali tem um pouquinho de água ali mas eu acho que a água deve estar bem gelada eu quase certeza disso mas ô Igor você também vai ter que dar um mergulho eu não prometi nada não mas só eu sozinho vocês dois vão ter que dar um mergulho comigo vocês dois não, os dois vão ter que dar um mergulho comigo não você promete que vai ó, está bem ali então vamos lá mas galera o mar está bem agitado está muito agitado eu nunca vi um mar tão agitado desse jeito está muito, muito está cheio de onda isso, está cheio, cheio de onda muito agitado mas é ô Pandora por exemplo, ficou triste não, porque ele atrolou você com aquela negócio do tubarão, né? é peraí amigo amigo do céu o mar estava bem agitado vocês viram? vem cá, vem cá olha isso amigo, o mar está muito agitado eu acho que eu vi um tubarão eu acho que eu vi olha isso, eu vi lá no final está vendo gigante é muito gigante ainda como isso é possível? ele é muito gigante é o megalodon é o megalodon ele pode vir para ali é o megalodon ele está pulando ele está vindo esse nosso direção feito doido cuidado o que está acontecendo? o que está acontecendo? o Pandório cuidado eu vou deixar de ser mordido meu Deus o Igor Igor do céu o Pandório o Pandório Pandório Igor, pega ele pega o Pandório vem cá o Pandório oi, ele tentou morder o Pandório o meu braço meu Deus do céu coitado Pandório Pandório você está bem? foi tudo tão rápido que eu nem vi foi tudo tão rápido do que eu nem vi Pandório acho que foi um megalodon ele tentou atacar o Pandório meu Deus do céu então galera é isso aí deixa o like meta de mil likes a gente vai tentar ajudar agora o Pandório até o próximo vídeo falou e aí